O grande conflito Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus Hoje eu vou continuar contando pra vocês a história da minha conversão Acho que esse é o quarto vídeo já, né? E eu acho que também esse vídeo não vai ser o último, tá? Talvez, inclusive, eu vou avançar pra além da história da minha conversão Contar um pouquinho a história do meu ministério Então a gente pode bater um papo aí até a hora que eu tiver disposição de falar a respeito destas coisas Mas eu vou recapitular um pouco o vídeo anterior e vamos dar continuidade em relação à história da minha conversão Então eu parei o último vídeo anterior, quando eu fui lá na Biblioteca Pública do Paraná Atrás do livrinho lá, Um Novo Mundo, né? Pra ver se a Heloise parava de me encher o saco com aquela questão lá de imortalidade da alma E reencarnação e etc E acabou que eu encontrei lá o livro Grande Conflito E levei aquele livro pra minha casa Eu tinha a carteirinha da Biblioteca Pública do Paraná Eu já tinha estudado bastante coisa lá na Biblioteca Pública do Paraná Inclusive, um dos livros mais interessantes, assim, que eu já li na minha vida em termos de biografia Foi lá na Biblioteca Pública do Paraná, que era uma biografia do Dostoyevsky Inclusive, eu cheguei a tirar cópia não inteira daquela biografia, porque eu não podia na época Então eu acabei tirando a cópia de alguns capítulos e eu até tinha vontade de ter uma cópia daquele livro inteiro, sabe? O Dostoyevsky sempre foi, pra mim, um dos meus escritores prediletos, se não o predileto na história da literatura De tudo aquilo que eu li na minha vida Inclusive, o Dostoyevsky, ele também tem uma certa influência na minha conversão Porque, nesse período, depois que eu comecei a me interessar um pouco em Deus e etc e tal Foi o tempo da minha vida que eu li tanto o livro Crime e Castigo Como o livro Os Irmãos Karamazov Que são, acho que, os dois textos mais importantes do Dostoyevsky E, em especial, Os Irmãos Karamazov Foi um texto, assim, que... Karamazov Foi um dos textos, assim, que mais me impressionou De tudo que eu já li na minha vida Eu, sabe, adorei aqueles livros, assim Os dois livros muito interessantes Com muitas reflexões profundas Inclusive, eu gostaria muito de um dia ir em São Petersburgo E eu creio que, se algum dia eu caminhasse pelas ruas de São Petersburgo Eu me sentiria num lugar com o qual eu sou familiarizado Por causa da leitura do Dostoyevsky E eu descobri essa biografia do Dostoyevsky lá na Biblioteca Pública do Paraná E eu li ela inteira Era uma biografia grande Acho que mais de 600 páginas Sei lá, eu nem lembro direito Onde se contava realmente a história do Dostoyevsky Que é uma história absolutamente impressionante, assim E eu ainda era ateu na vida Mas o Dostoyevsky era um cara que tinha uma relação bem interessante com o cristianismo, né? Inclusive, uma das coisas que me chamou a atenção na biografia dele Foi o relato do dia da morte do Dostoyevsky, né? Porque o Dostoyevsky, ele sofria de epilepsia Ele tinha crises bem severas de epilepsia E ele era um cara bem devoto do cristianismo, assim Apesar dele ter problema com vício em jogo E uma vida bem miserável e desgracenta, assim Aí no final da vida dele ele tinha uma mulher lá, não sei das quantas Que ele sempre pedia pra ela ler a Bíblia pra ele, né? Quando ele acordava lá naquele dia e tal E aí no dia que o Dostoyevsky morreu, ele acordou E falou com a mulher dele lá Ô fulana, traz a Bíblia aí e lê alguma coisa pra mim Aí ela pegou a Bíblia, né? E leu pra ele aquela passagem da ressurreição de Jesus Quando Maria fala, encontra com ele e Jesus fala Não me detenhas e tal, não sei o que E aí o Dostoyevsky virou pra mulher dele e falou assim Mulher, hoje eu vou morrer E não é pra você tentar me deter E ele morreu naquele dia Ele fez uma aplicação muito doida desse texto aí Provavelmente ele já não tava bem de saúde Etc e tal E quando ele leu esse negócio Não me detenhas Ele já falou, ó mulher, hoje é o dia E não me detenha, tá? E ele morreu naquele dia E assim, né? Esse não é o ponto que me influenciou Assim, né? Na minha conversão Mas o fato é que Especialmente lendo os irmãos Karamazov E só pra quem não sabe O personagem principal dos irmãos Karamazov É um monge cristão E ele tem um irmão ateu Então, eu não lembro bem dos nomes Mas se eu não me engano O monge chamava Alyosha Também não sei se é assim que fala E o irmão dele chamava Ivan Inclusive tem uma cena bem famosa Nesse livro dos irmãos Karamazov Que é o encontro do Ivan com o diabo Bem interessante E o fato é que O personagem do Alyosha O monge É um dos personagens mais incríveis Da literatura Pelo menos do que eu já li Em toda a minha vida E olha que eu já li muita coisa Eu li muita coisa De Shakespeare Eu li muita coisa De clássicos Da literatura mundial E pra mim O Dostoiévski é o melhor escritor Que já existiu na face da Terra Pelo menos do que eu li Obviamente também Muita coisa existe no mundo Que eu nunca li Então também não posso julgar Mas sem sombra de dúvida O Dostoiévski é um cara extraordinário E o que acontece Desde a minha trajetória Em estudar o I Ching Começar a ter curiosidades Sobre a Bíblia Estudar um pouco sobre religiões Islamismo Hinduísmo Taoísmo O Taoísmo Era a religião Que mais me interessava Nessa época Porque inclusive Tinha muito a ver Com a questão lá do livro Taoísmo do amor e do sexo Que pra mim Era uma das coisas mais legais Que existiam Que é essa coisa Do lado mais oriental Da ideia Inclusive do sexo tântrico Do sexo sagrado Que não era muito um papo Sobre Deus Mas era um papo Sobre o caminho Do bem O caminho do que é correto O caminho de Tratar a mulher Com deferência Dar prazer a mulher Controlar a ejaculação E trocentas discussões Muito interessantes Nesse universo E eu adorava Essas coisas Mas eu não tinha A crença em Deus E muito menos No Deus cristão Mas o Dostoiévski Foi uma das peças Que me ajudou A entender um pouco melhor Essas sensibilidades cristãs E esse papo E tal E devagarzinho Eu comecei a estudar E também Eu estudei o espiritismo Que foi uma coisa importante Por causa da Eloise Que ela realmente Tinha interesse Em que eu me tornasse espírita Também Eu estudei um pouco Depois sobre catolicismo Sobre igrejas evangélicas Mas assim No início Não era um estudo Muito profundo Eu tive curiosidades gerais E procurei conhecer Um pouco mais A respeito dessas discussões Naquela época Eu também frequentava O que tinha em Curitiba Que era um negócio Que chamava Farol do Saber Que eram bibliotecas menores Do que a biblioteca pública Mas que eram bibliotecas Nos bairros E eu lembro que Nos faróis do saber A gente podia acessar A internet Gratuitamente E imprimir Eu me lembro que Era assim Tipo Três páginas por pessoa Que você podia imprimir Gratuitamente lá Então nessa época Que eu estudei bastante Dessas coisas Então eu entrava em sites Que falavam sobre Religião Igreja católica Igreja evangélica Doutrina bíblica Taoísmo Budismo Não sei o que E essas coisas A horada toda E eu imprimia Aquelas coisas Levava pra minha casa E lia Estudava Eu lembro que nessa época Eu gostava muito de um Um site Que chamava America's Last Days Eu nem sei se esse site Ainda existe Eu vou até Dar uma procurada Aqui no Google Nossa É até engraçado lembrar America's Last Days Vamos ver se esse site Ainda existe Ah E aqui tá apontando Pra filme Com esse nome Acho que era America's Last Days .com Deixa eu ver se com esse endereço Eu encontro Esse site Opa Cliquei sem querer Enfim Ah não tem mais aqui Pelo menos Não tô encontrando aqui Mas enfim Esse site Ele era um site Bem interessante Assim Porque ele continha Um monte de relatos De supostas visões E sonhos E estudos bíblicos A respeito Do fim do mundo E dos Estados Unidos Da América A ideia era que Os Estados Unidos Da América Eram tipo Um país corrupto Assim do ponto de vista Religioso E que Deus ia amaldiçoar Os Estados Unidos E que ia ter Um monte de desgraça E Jesus ia voltar E não sei o que Mas eu Eu não acreditava muito Assim nessas coisas Mas eu gostava De dar uma lida Dar uma olhada E tal E tal E tal E tal E tal Só que assim Nesse meio Desse meu estudo todo Assim sobre essas coisas Obviamente Eu não fazia Unicamente isso Da minha vida Tá Como eu falei pra vocês Eu expliquei E volto a enfatizar A minha vida Girava em torno De sexo De música De dinheiro E etc Entendeu Tipo era isso Não tinha Nada muito Além disso Tá Eram essas coisas Que realmente Me interessavam Na vida Então a maior parte Do tempo Da minha vida Era dedicada A estas coisas Ok Mas eu comecei A ter esses Interesses Filosóficos E espirituais Como curiosidade E beleza E aí Eu me batizei Porque Depois que eu tive Meu encontro com Deus Eu entendi Claramente Que era aquilo Que eu tinha que fazer Mas eu também Não tinha interesse Em seguir Nenhuma religião Também não tinha parado Nem pra pensar Qual religião Eu seguiria Caso eu quisesse Seguir Eu Eu era só uma pessoa Curiosa Só que essa curiosidade Ela foi aumentando E O meu problema Com a Eloise Também foi Aumentando Então a Eloise Começou a Encher o saco Por causa do negócio De drogas O que é uma coisa Que me chamava Atenção negativamente Porque Desde o dia 1 Que eu conheci A Eloise A gente já tava Bebendo E se drogando Entendeu Como eu expliquei Pra você também A Eloise Não usava tantas drogas Quanto eu Mas ela usava De vez em quando E não tinha Nenhum estresse E nenhum problema Na nossa relação Durante anos Por causa desse assunto Aí foi eu me batizar E ela vê o meu interesse Nessas coisas espirituais A aumentar E ela querer me levar Pro lado do espiritismo E aí eu lembro que Pelo menos a minha interpretação É que Ela tentou Usar Esse assunto De drogas Para Me influenciar A parar de usar drogas Não porque ela fosse Muito preocupada Com esse assunto Mas porque ela achava Que se eu Se ela conseguisse Me influenciar Nessa direção Ela também conseguiria Me influenciar Na direção De acreditar Na imortalidade Da alma Na reencarnação Que nós Tínhamos tido Vidas passadas Juntos E agora nós Estávamos tendo Mais uma vida Juntos E ela queria Que a gente fosse Um casal espírita Essa era a cabeça Da Eloise Mas eu Mas eu Não tinha A mesma crença Que ela Como eu expliquei Também Nos vídeos anteriores No começo Quando ela veio Com esse papo Isso não me incomodou Porque eu também Não tinha opinião A respeito Dessa discussão Mas quando Eu me batizei E eu Conheci lá O livro O Novo Mundo Que falava Dessas questões Adventistas E desse papo De que a imortalidade Da alma Era um engano E quando a Eloise Não conseguiu Demonstrar pra mim Que aquele livro Estava errado Até porque ela Teria que também Demonstrar que a Bíblia Estava errada A respeito Daquela discussão Eu achei aquilo Bem curioso Mas a Eloise Não gostou muito Da situação E ela começou A usar esse negócio Das drogas Pra querer me influenciar Pra querer Me conduzir No caminho Que ela achava Que devia ser Enfim Eu era uma pessoa Sem muito interesse Nessas coisas No sentido assim De imortalidade Da alma E não sei o que lá E eu não me tornei Uma pessoa crente Nisso em nenhum Momento da minha vida E tal E eu continuei O meu caminho De estudar E ler A respeito Das coisas Que eu tinha interesse E aí Eu emprestei o livro Lá pra minha mãe Eu esqueci Aí depois eu lembrei Que aquele livro Tinha coisa a ver Com adventista Aí eu já meio que Entendi que adventista Tinha alguma coisa A ver com religião Não só com nome De colégio Como se fosse ângulo Sei lá o que Positivo Sabe essas coisas E pra mim Adventista era uma marca Tipo isso Entendeu Tipo ângulo Positivo E etc e tal E aí eu meio que Entendi que adventista Tinha alguma coisa a ver Com igreja Com religião Eu fui na biblioteca pública E peguei o livro Da Ellen White Naquele dia Naquele contexto Da minha vida Eu não sabia Absolutamente Nada sobre Ellen White Eu nunca tinha ouvido Falar em Ellen White Na minha vida E nas polêmicas E nas coisas E pouco tempo depois Eu já iria descobrir Assim as polêmicas Em relação a Ellen White E etc e tal Mas Eu levei o livro O Grande Conflito Pra minha casa Junto com Um alcorão E com um livro De Feng Shui E E eu me lembro Assim Que a gente podia ficar Acredito eu Que uns 15 20 dias Com o livro E depois a gente tinha Que devolver Lá na biblioteca pública E Sei lá Eu acordei No dia seguinte Com aqueles livros Na minha casa Comecei a folhear um Comecei a folhear outro Até que eu peguei O livrinho da Ellen White E eu fui ler o livro E aí assim Na introdução É aquela versão Condensada de capa preta Do livro O Grande Conflito Tá Na introdução Daquele Daquele Daquela edição Do livro O Grande Conflito Existe uma discussão A respeito Do princípio Sola Escriptura E eu meio que Nunca tinha Dado atenção Eu meio que Talvez nunca Nem tinha ouvido Falar Da ideia Da sola Escriptura Tá É Eu já tinha Um pouco de noção Assim Das igrejas E tal Mas eu não Eu não era um profundo Conhecedor de nada Assim E aí Lendo aquele livro Não Porque a bíblia É a única Regra de fé Doutrina e prática E a bíblia É a palavra de Deus E a bíblia Não sei o que E como eu tinha tido O meu encontro com Deus Assim Muito forte Na bíblia Algum tempo Antes Disso aqui Só que assim Por exemplo Entre eu pegar o livro O Grande Conflito Na biblioteca pública Do Paraná E aquele dia Que eu tive o meu encontro Com Deus Lá lendo Isaías 48 Se passou Acho que Um ano e meio Algo assim Esse processo Que eu estou contando Para vocês aqui Todo Ele não é um processo Rápido Eu sou uma pessoa Difícil Complicada Não foi assim Fácil Para eu me converter Não Mas quando eu Peguei o livro O Grande Conflito E eu comecei a ler Aquele primeiro capítulo De introdução Que não é um capítulo Da Ellen White Acho que é um capítulo De umas explicações Da igreja Sobre Tal assim Aquilo Me chamou muito A atenção E eu fiquei Super curioso Com aquele livro Da Ellen White Eu achei aquilo Extraordinário Porque até então Eu era uma pessoa Que Gostava da Bíblia Mais ou menos Não muito E não conhecia Muito profundamente Eu lia a Bíblia De forma muito livre Muito nada a ver Do ponto de vista De depois Me tornar um teólogo E etc Naquele momento Da minha vida Nada disso Estava em mente Então eu fazia Uma leitura Bem tipo O Dostoiévski Tirando os textos Do contexto E imaginando Qualquer coisa Que eu queria E tal E era isso Mas quando eu li A introdução Do capítulo O Grande Conflito Foi a primeira vez Que eu Tive uma visão Um pouco diferente Da Bíblia Até então Para mim A Bíblia Era um livro Como os outros livros No aspecto O I Ching O Alcorão Os livros Lá dos hindus Essas coisas Meio taoístas E budistas E tal Para mim Estava tudo Mais ou menos Do mesmo tipo Entendeu Eu não tinha a ideia De que a Bíblia Era um livro especial Apesar de eu ter tido Meu encontro com Deus Na Bíblia De forma muito clara Então quando Veio esse papo Da Bíblia Da sola escritura Que a palavra de Deus E a palavra de Deus Se cumpre na história Durante os séculos E aí o livro dizia Que a Ellen White Tinha visto Visões A respeito Da história Do que aconteceu E a Bíblia E a igreja E não sei o que Aquilo me interessou De uma forma Assim Aliás Além e acima Do normal Do que até então Eu tinha tido Esses interesses E aí eu comecei A ler o livro Da Ellen White Eu não lembro Se eu li O livro inteiro Ou se eu selecionei Capítulos que mais Me interessaram Mas eu lembro De algumas coisas E no capítulo Se eu não me engano 29 O título do capítulo Era Porque Deus Permitiu O pecado Naquele capítulo Ellen White Conta A história Da queda De Lúcifer E é uma coisa Maluca isso Assim Porque Eu, Ezequiel Gomes Eu era batizado Numa igreja Evangélica Eu estudava A Bíblia Eu tinha Já um Bastante Não bastante Assim Mas eu já tinha Algum conhecimento Relativamente Amplo Em relação A algumas Coisas Mas eu Não Acreditava Na existência Da figura Pessoal Diabo Satanás Isso era um pouco Uma influência Do meu ateísmo Antigo Onde eu Onde eu não Acreditava Em Deus Nem no diabo Obviamente E a gente Quando Quando eu era criança A gente tinha banda Criança e adolescente A gente tinha banda E a gente tocava Muita música satânica No aspecto De músicas que falam Do diabo E tem aqueles pentagramas Aqueles bodes E era death metal Black metal Trash metal E aquela coisa Arada Do tipo de música Que eu fazia E etc e tal Todo mundo cabeludo Todo mundo com camisa preta Cheia de caveira E demônio E essa coisa Arada toda Pra mim Tudo aquilo Era só Uma mitologia Era só Um negócio assim Meio visual Que representava Um pouco assim O fato De nós Roqueiros Metaleiros Nesse rolê Assim todo Nós somos pessoas Meio rebeldes Meio antissociais Ou meio contrários Assim a essa bobajada Toda de igreja Religião Eu não acreditava Que o diabo existia Como um ser pessoal E nada do tipo E mesmo eu sendo batizado E já estudando Meio que a bíblia E as coisas Arada toda Assim Eu meio que Eu não levava a sério Esse papo Entendeu? E quando eu li Aquele capítulo Da Ellen White Eu entrei em contato Com um lado Da suposta história De satanás Que eu realmente Não conhecia E aquilo Me chamou muito A atenção Em especial Uma passagem Desse capítulo Onde Ellen White Fala Do que Que o diabo Intencionava Fazer Com Cristo Na cruz E a cruz De Cristo Era uma coisa Assim Para a qual Eu era Completamente Cego Cara Mesmo eu tendo Sido batizado Numa igreja Cristã Supostamente Crendo em Jesus E coisas do tipo Cara Eu nunca Tinha parado Para pensar Na cruz De Jesus Cristo De uma forma Séria É uma coisa Muito interessante Isso Assim E Ellen White Falava Que o diabo Vivia com Deus E aí Num processo Misterioso E inexplicável Ele começa A nutrir Uns sentimentos ruins Inveja Não sei o que E quando Jesus Vem ao mundo E ele consegue Colocar as mãos Em Jesus Satanás Ele inspira Os homens A tratar Jesus Assim De forma Absolutamente Cruel Eu lembro De uma frase Desse capítulo Que dizia algo assim Que o ódio Da inveja E da perseguição De Satanás Contra Cristo Encontrou Na cruz A sua real expressão Assim Na cruz Satanás Fez aquilo Que ele realmente Queria fazer Com Deus Com Jesus Né E aquilo Assim Pra mim Foi um Foi uma Uma percepção Assim Que eu nunca Tinha tido Em toda a minha vida Tá Foi uma coisa Assim Que me marcou Profundamente E eu pensei Assim Caramba Cara Eu nunca Pensei Sobre isso Eu nunca Eu nunca Levei Essa história Sério Eu nunca Sabe Tipo Eu nunca Pensei Assim Tipo No quão pesado Deve ser A experiência Da crucifixão Independentemente Das polêmicas Se Jesus É Deus Ou não Até mesmo Se Jesus Existiu Ou não O fato é que Na teoria De que Jesus Tenha realmente Existido E fosse E fosse realmente Deus E o diabo Realmente Existisse E o diabo Conseguisse Fazer isso Com Deus Era uma coisa Assim Impressionante Na real Uma coisa Que eu nunca Tinha parado Pra pensar Uma coisa Maluca Eu era uma pessoa Muito sem noção Assim Do ponto de vista Geral E aquilo Nossa cara Aquilo me marcou Assim Profundamente Só que O capítulo 28 Do livro Da Ellen White Se eu não me engano Eu não lembro se é o capítulo 28 ou é o capítulo 30 Eu acho que é o capítulo 28 Daquele livro Ellen White Falava Sobre A gente cuidar Do nosso corpo E de saúde Pra gente melhor Honrar a Deus Então o que acontece Assim É Durante a minha vida Eu tive bastante problemas Com o meu pai Com a minha mãe E agora Eu estava tendo problema Com a minha mulher Sobre O assunto Drogas Eu não vou contar Essa história Agora Pra vocês Assim De forma ampla Um outro momento Da vida Eu posso contar Pra vocês Um pouco Como que foi A minha experiência Com as drogas Mas eu não gosto Mas eu não gosto muito De falar desse assunto Por várias razões E dentre elas A principal delas É que Eu, Ezequiel Gomes Enxergo A minha própria experiência Com as drogas Como algo Muito mais positivo Na minha vida Do que Negativo Ok? Eu entendo Eu entendo Que as drogas Sim Elas tem Um lado Bem negativo Bem perigoso E que faz mal Muito mal A muitas pessoas Eu tenho consciência Que eu poderia ter Estragado a minha vida Eu tenho consciência De que eu tive Muita sorte Humanamente falando E Deus sempre cuidou De mim E me ajudou Mesmo eu sendo Uma pessoa irresponsável Com a minha própria vida Etc e tal Então Eu não gostaria Aqui de pintar Que a minha experiência Em relação a isso É uma experiência Simples Mas Como eu tinha Ficado muito Impactado Com Aquele livro Falando da bíblia Falando da cruz Falando do diabo E agora Falando de saúde E das drogas A Ellen White Nesse livro Ela não falava de drogas Mas obviamente Que eu entendia Que tinha uma implicação Aquilo que ela estava ensinando Em relação a isso Como era muito interessante Essas discussões Eu levei Essa questão Das drogas A sério Como até então Eu nunca tinha levado A sério Meu pai Minha mãe Minha mulher E etc Tentavam me influenciar Para eu não usar drogas E não tinha O que mudasse A minha cabeça E a minha postura Na vida Em relação a isso Mas quando Deus colocou Ellen White Na minha vida Ele conseguiu Me fazer Questionar A minha postura Na vida E também Com essa coisa Do diabo Porque assim Mais pra frente Você vai perceber Que eu não tenho As crenças Que muitos cristãos E adventistas Têm Sobre a relação Entre o diabo E o rock E a música E coisas do tipo Inclusive eu considero Essas crenças Bastante esdrúxulas E equivocadas Mas não que Não possa haver Influências satânicas No rock Ou nas músicas Claro que pode Mas também há Influência satânica Na música clássica Na música jazz Na música gospel Na música da igreja Na música não da igreja A discussão sobre o diabo É uma discussão ampla Não é uma discussão Sobre um retardado mental Que só toca rock O diabo Caso ele exista Da forma como A bíblia E os cristãos Entendem que ele exista Ele é uma pessoa Que se disfarça Ele é uma pessoa Inteligente Então Não é assim Simples você Identificar o diabo Ah porque tem um Ré menor Com uma distorção Aí o diabo Apareceu Inclusive Eu tenho um vídeo Nesse canal aqui Sobre A música Como materialização Do diabo Alguma coisa assim Inclusive posso Colocar esse vídeo Na descrição Do presente conteúdo Se alguém quiser assistir Se eu esquecer Me cobrem nos comentários Que eu coloco aí Pra vocês Se vocês quiserem Saber um pouco mais Como que eu penso Sobre esse assunto Entretanto Eu vinha Do universo De tocar rock Metal E trocentas coisas Nessa coisa toda E coisa Invocando o diabo Falando do diabo O tempo inteiro Apesar de eu não ter Crença Que ele existisse Como ser real Então Quando O livro Grande Conflito Chegou na minha vida Eu repensei Eu repensei A minha vida De uma forma Profunda Eu pensei assim Cara Eu acho Que eu estou Bastante errado Na minha vida Em relação a quase Todas as coisas E aí Começou a acontecer Um negócio Que eu vou tentar Explicar Mas que não é muito fácil Explicar Porque a partir de agora Vai haver Uns desdobramentos Assim Que vão me conduzir A tudo aquilo que vai acontecer Na minha vida Daí pra frente E essas coisas Tem que ver Com a Eloise Por um lado E tem que ver Com a minha mãe Por outro lado Eu tinha emprestado Aquele livro O Novo Mundo Pra minha mãe A minha mãe Ela até estava assistindo O meu vídeo hoje E ela deu risada Que eu falei Que ela era bem católica Mas que ela era não praticante Mas que isso é uma forma Interessante de colocar A minha mãe Ela é uma pessoa Brasileira Que nasceu No interior de São Paulo Minha mãe está com 70 e poucos anos de idade Minha mãe Nasceu numa cultura católica Apesar de ter Evangelicos na família E coisa nada do tipo Mas inclusive A maioria dos Evangelicos no Brasil Tem uma mentalidade católica Então a minha mãe Ela é bem católica Nesse aspecto Até hoje Inclusive De mentalidade Minha mãe é uma pessoa Que Tem assim Características Que são muito Muito do catolicismo Assim Como por exemplo Vergonha É uma coisa Que é bem interessante Minha mãe tem um pouco De dificuldade Com algumas questões Referentes a discussões Sobre sexualidade De forma muito escraxada Muito pública Minha mãe não gosta Se eu falo palavrão Se eu falo buceta Por exemplo Ou coisas do tipo Que tem a ver um pouco Com uma cultura católica Apesar de que Aí a gente pode até Se discutir Se também Deve-se falar Essas coisas Dessa forma E tudo mais Enfim Eu acho que não tem problema Mas tem pessoas Que discordam de mim Mesmo não sendo católicas Mas tem um pouco Desse pudor católico Que é uma das coisas Que me incomodam No catolicismo Inclusive Essa própria ideia De Maria ser virgem E perpetuamente virgem E santa E santíssima E blá 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 Também é uma das coisas Que cria um pouco Esse negócio De uma postura Meio fantasiosa Em relação ao sexo E ao mesmo tempo A igreja católica É cheia de pedofilia Enfim A igreja católica Também é um universo gigante Mas eu queria Causar um pouco Que aquele livro Falava que a igreja católica Era besta Apocalipse Não sei o que E aí eu já dei Aquele livro pra minha mãe E prestei aquele livro pra ela E aí tipo assim A minha mãe Eu acredito Que ela nunca leu Aquele livro Ou se ela leu Ela não se interessou Muito profundamente Mas O que acontece À medida que a Eloise Escalava os problemas Comigo Por causa do espiritismo E ficava recebendo Espírito E querendo me convencer Daquela merda toda A minha mãe Teve uma experiência Mais ou menos Nessa mesma época Meio paralela À minha Que vai conduzir Eu e a minha mãe À igreja Adventista Do sétimo dia Então O que acontece A minha mãe Ela foi morar Em uma casa Ali em Curitiba Ali Que bairro que é ali Eu acho que ali É o bairro Rebouças Meio que perto do centro E a minha mãe Morava num terreno Que tinha Eu acho que Quatro ou cinco casas A minha mãe Morava acho que Na terceira casa E lá nos fundos Daquele terreno Tinha uma casinha De madeira Que morava Uma mulher Meio que de favor Lá Meio que Só pra dar uma limpada Ali No terreno em comum Que tinha essas Essas cinco casas Ali naquele terreno A minha mãe É amiga dessa mulher Até hoje A Lucilene E aí o que acontece Essa mulher Ela vivia Num barraquinho Lá no fundo Desse terreno Com duas crianças E eles passavam Bastante dificuldade Grana e tal E a minha mãe Viu aquilo E a minha mãe Pretendeu ajudar E a minha mãe Falou assim Olha Lucilene Eu sei fazer Costura Tipo Fazer coisa Assim Máquina de costura Essa coisa Arada toda E aí a minha mãe Falou assim Vamos fazer o seguinte Eu vou começar A produzir Algumas meias E eu vou Te dar Essas meias Pra você vender E a gente Racha o lucro A gente Recupera o que eu gastar Com luz E com lã E etc e tal E o que você vender De meia Por aí E a gente Racha o lucro O que você acha? Ela falou Não Beleza Vamos fazer isso Porque a Lucilene Não tinha muito trabalho Que fazer lá Naquele terreno Entendeu? Ela ficava meio que A toa o dia todo E aí a minha mãe Começou a fazer Essas meias Então a minha mãe Fazia 50 par de meias E a Lucilene Pegava um carrinho Botava as duas crianças No carrinho Com aquele monte de meia E saia batendo Nos comércios Nas ruas E vendendo aquele negócio Para as pessoas E a minha mãe E a Lucilene Começaram a fazer dinheiro Não muito Mas fazer dinheiro E tal Não sei o que Não sei o que Até que a Lucilene Bateu Na igreja Adventista Do sétimo dia Central De Curitiba Tá Isso era o ano De 2005 Eu acredito Que foi o ano Do meu batismo Meio que no começo do ano Eu vou me batizar Dia 11 de novembro De 2005 Então ali no começo do ano Mais ou menos Por aí Enquanto eu estava Tendo problemas Com a Eloise Por causa do espiritismo Indo na biblioteca pública Pegar o livro Grande Conflito A minha mãe Estava vendendo Essas meias Junto com a Lucilene E a Lucilene bateu Lá na igreja Adventista Do sétimo dia E a menina Da secretaria Abriu A porta Para a Lucilene A Lucilene entrou Lá dentro Com as duas crianças Aquele carrinho Era na igreja Era na igreja velha A igreja Central de Curitiba Não tinha passado Pela reforma Que virou O que é hoje Era na igreja antiga E a menina Ela abriu A Lucilene entrou E a Lucilene falou Olha Eu tenho essas duas crianças Aqui Eu estou Precisando ganhar dinheiro Eu estou vendendo Essas meias aqui Para Tentar Sustentar Ganhar grana Aí A secretária Da igreja Chegou para a Lucilene E falou assim Olha Eu não tenho dinheiro Eu não vou comprar Sua meia Mas Me dá o seu endereço A gente tem uma Agência Aqui do lado Que é a Adra E a gente ajuda Às vezes as pessoas Então Faz um cadastro aqui E a gente vai ver O que a gente consegue Para você Para te ajudar E tal O que você está precisando Ela falou Beleza Aí a Lucilene Fez o cadastro Na Adra E ela Voltou para casa E beleza Nem comentou nada Com a mãe Ou algo do tipo Passou uns 10 15 dias Bateram na porta Lá Ah Lucilene Não sei o que E aí a Lucilene Foi atender Ela não estava Vendendo meia Ou não sei também Se foi minha mãe Que atendeu Eu não lembro Os detalhes da história Mas aí Chegou Um caminhãozinho Da Adra E aí O pessoal perguntou Aqui que mora a Lucilene É aqui mesmo E aí Aquele pessoal Começou a carregar Coisa para dentro Do barraco da Lucilene Um monte de coisas De comida De cozinha De cobertor De roupa Sei lá A minha mãe Tem a percepção De que eles Desceram lá Várias caixas Cheia de coisas Sei lá Cinco Dez caixas Cheia de coisas Cheia 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 E colocaram Trocentas coisas Lá Deram comida Para seis meses Lá Para a Lucilene Sei lá Coisa do tipo E a minha mãe Ela ficou Super impressionada Com isso Porque lá Por 2005 Esse papo De igreja Estava muito Em alta E muita Essa coisa De gente Pregando Em televisão Edir Macedo R.R. Soares O próprio Esse retardado mental Que é bolsonarista Que você já falou Mal do Bolsonaro Como é o nome Esse cara O Silas Malafaia E tal E não sei o que E esse papo Estava muito Né E coisa de igreja Vai pra igreja Vai pra igreja Vai pra igreja Vai pra igreja E dar o dízimo 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 E a minha mãe Ela era católica De mentalidade Mas ela não era praticante Ela ia às vezes Quando na missa Mas também Não tinha grandes crenças E grandes coisas E quando ela Viu aquilo Que foi feito Ela ficou impressionada E aí a minha mãe Disse que deixaram Um jornalzinho Lá da igreja Adventista do sétimo dia Central de Curitiba E da Adra Lá na Colocilene E com a minha mãe E tal Fizeram uns folhetinhos Lá uns negócios E aí o que aconteceu Eu tava tendo problema Com a Eloise Eu tava estudando O grande conflito E eu Fui visitar a minha mãe E a minha mãe Me mostrou O O negócio lá Do jornalzinho Dela lá Que era um negócio Da igreja Adventista Aí eu falei pra mãe Assim Pô mãe Essa igreja É a igreja Que guarda o sábado É uma igreja Uma igreja bem legal Essa igreja aí Eu tenho um pouco De conhecimento Dessas coisas aí Aí a minha mãe Falou assim Ah vamos pra igreja Então Vamos lá Mas eu falei assim Ah não sei Mas vamos fazer o que lá Não vamos lá Vamos começar a dar o dízimo E vamos Vamos lá pra igreja lá Vamos ver o que acontece E foi uma coisa assim Meio engraçada Eu não lembro A cronologia exata Do que aconteceu Tá Mas eu lembro Algumas coisas Eu lembro Que nessa época Eu morava com a Heloísa E já não era mais No Pilarzinho Eu não lembro Também o nome do bairro Que era Mas era perto Da Associação Central Paranaense A antiga Sul Paranaense Que agora é A Associação Central Paranaense Era mais ou menos Naquela região Perto do Parque Tanguara Um pouco mais lá pra cima Acho que era Vista Alegre Se eu não me engano Acho que era isso Mas eu não tenho certeza Mas acho que era Vista Alegre O nome do bairro Que eu morava Com a Heloísa E eu tinha carro Tal Na época Não lembro se era um Gol Merda de carro que era Nem lembro Eu nunca fui muito ligado Em carro Quando eu era criança Eu gostava mais de carro Depois que eu cresci Eu perdi um pouco Apego por carro O carro era uma coisa Só pra me transportar Não tinha muito apego A carro Enfim Na época da Heloísa Também Eu tinha uma caravan Uma época Era uma coisa engraçada Era um carrão E cara Eu causava um horror No trânsito Porque os curitibanos Eles são tudo lerdo Não sei como é que tá hoje O trânsito de Curitiba Mas era muito lerdo A galera em Curitiba E Curitiba Eu tinha uma coisa Que eu odiava Que Tipo A galera fazia uma baita fila Em uma pista Só e deixava a outra vazia Que meio que não fazia sentido Aquela forma Como aqueles curitiboca Eles dirigiam Mas enfim Não vou ficar Fazendo digressão Sobre isso aí não Mas eu lembro Só uma coisa Eu lembro de por exemplo Fazer umas ultrapassagens Assim nervosas Em cima dos caras E mostrar o dedo Era aquilo né cara Eu era de São Paulo Fui lá pra Curitiba Tocar o horror Comer as meninas Comer as curitibana E tocar rock Nos botecos E meter o dedo Na cara de curitiboca Retardado mental No trânsito Ai cara Eu era muito idiota Quando eu era jovem Meu Deus do céu Enfim Então Aí o que que acontece Eu me lembro nitidamente De que Quando eu li O Grande Conflito E tinha esses papos Com a mãe E tinha esses problemas Com a Heloise Eu comecei a ter vontade De conhecer a igreja Adventista do sétimo dia E aí Eu me lembrei Que eu tinha tido Um trabalho Ali no Batel Que era um trabalho Muito doido De telemarketing Onde a gente vendia Cursos de língua Inglês Alemão Francês Italiano Essas coisas Aí cara Tipo No sábado De manhã Era o dia Da nossa reunião E era bem perto Ali da igreja central De Curitiba E E todo sábado De manhã Eu tinha que ir Nessa porra Dessa reunião Do trabalho Eu odiava Inclusive Porque não era o dia Que a gente trabalhava Era o dia Que a gente fazia O balanço Da semana E estratégias Para a próxima semana Essa coisa de trampo E eu passava Na frente Daquela igreja central De Curitiba Mas eu também Não tinha muita noção E eu lembro Que me chamava A atenção O fato De ter uma Asmina gata E bem vestida Naquele negócio Mas me parecia Um negócio Meio chique Meio maçonaria Não que eu entendesse Nada sobre maçonaria Até hoje Eu não me interesso Nesse assunto Mas tipo Era um negócio Meio esquisito Aquilo ali Entendeu? E umas minas gatas Entrando naquele lugar Assim Eu assim Ai meu Deus Né? Enfim Engraçado Muito engraçado Pensar nisso E ai Eu meio que Me liguei Que aquela igreja Que eu passava Na frente Pra ir trabalhar Era uma igreja Adventista E ela era Na mesma rua Da biblioteca pública E não sei o que Eu comecei a ter vontade De ir pra igreja E tal De pelo menos Conhecer a igreja E nessa época A Heloise Trabalhava num hospital Pequeno cotolengo Lá na puta que pariu Pra pessoas Com doenças mentais Inclusive E ela trabalhava Como técnico De enfermagem lá E ela tinha Uma escala Muito doida Onde ela trabalhava Um dia sim E dois dias não E as vezes Ela trabalhava A noite inteira Era uma coisa Meio Essas escalas Coisa de hospital Essas coisas aradas E ai Cara Eu me lembro Que Ai eu queria ir pra igreja E eu não conseguia ir Eu meio que Tinha alguma coisa Que eu não conseguia ir Naquela igreja Uma vez Inclusive Eu me lembro Eu não lembro Se isso foi antes De eu ir com a mãe Na igreja Ou depois Mas eu acho que foi Até um pouco antes Assim Eu acordei No sábado De manhã Tipo Sei lá Onze horas da manhã Catei o meu carro E saí correndo E fui até a igreja Quando eu cheguei Na igreja Eu perguntei O que é a igreja de 20 Eu não falei Eu não falei nada Para ela Nada Mas ai tinha esse papo Da mãe Da Adra E tal E ai Eu e a minha mãe Tivemos Conversando Uma ideia Vamos lá Nessa igreja Vamos lá Na igreja E vamos Num dia que não tiver culto Mesmo E vamos lá Na secretaria Igual a Lucilene foi E vamos Dar o dízimo Eu falei Bora Demorou Ai eu e minha mãe Pegamos uma segunda-feira Lá E Batemos na Porta da igreja Eu e ela E a secretária Que é a mesma Que tinha atendido A Lucilene Atendeu a gente E a minha mãe Falou assim A gente veio devolver o dízimo Ai a mulher Falou assim Ah tá bom Vocês são membro aqui Ai a minha mãe Falou não A gente só Veio devolver o dízimo Daí a mulher olhou assim Não, não Tudo bem Vem aqui Entra aqui Na hora do dízimo Ninguém diz não pra ninguém Isso que é real E aí A minha mãe Não sei se fez um cheque Ou como é que ela pagou Lá o dízimo Sei lá como é que foi Se ela tinha separado o dinheiro Esse detalhe Eu não lembro E aí A gente devolveu o dízimo Preencheu lá O negócio do dízimo Devolvemos o dízimo Na igreja Sem ser membro Sem conhecer Sem nada E fomos sair Pra ir embora Quando a gente saiu Tinha três pastores Da igreja No hall Ali Na entrada Da igreja central Era o Joani Se eu não me engano O nome dele Não sei se era exatamente Assim que falava O nome dele O outro Não lembro o nome E o Fabiano E aí Eu acho que A menina da secretaria Ela meio que deve ter avisado O Fabiano Era o responsável Pelo evangelismo Da central Tá A mulher deve ter dado um jeito De avisar o Fabiano De avisar o Fabiano Que eu e a minha mãe Não éramos membros da igreja Estava ali dando dízimo E era algum tipo de interesse Na igreja E aí A gente saiu Da salinha Que era a secretaria Saímos E fomos saindo embora E ali no hall O Fabiano Veio falar comigo Com a minha mãe Oi tudo bom Prazer Quem são vocês Aí eu me apresentava Eu sou Ezequiel Minha mãe de Naura Daí Ah vocês são membros Aqui na igreja Aí a gente falou Não a gente não é membro Da igreja não A gente não tem nada a ver Com isso não Aí ele falou assim Ah então Vocês não querem estudar Bíblia com a gente E foi bem engraçado Assim esse dia Porque eu respondi sim E aí minha mãe respondeu não E ao mesmo tempo Ele perguntou Vocês querem estudar E a minha mãe falou Não E eu falei sim E eu olhei pra mãe E falei assim Quer estudar a Bíblia sim Vai estudar a Bíblia sim Daí ele olhou assim Engraçado Ai caramba Daí a minha mãe Ah não Tudo bem né Ah não Vamos fazer aí Toda terça-feira Quinta-feira Sabe que dia que era E aí nós marcamos lá Sei lá Três horas da tarde Terça-feira Estudo bíblico Eu e minha mãe Só que assim Tipo Eu já tinha lido o livro Um novo mundo Eu já tinha lido o livro Grande Conflito Então na verdade Assim Não tinha muita coisa Assim Pra eu aprender No estudo bíblico Mas a minha mãe Era bem crua Né De De questões adventistas Assim E aí Eu e minha mãe Começamos a estudar Com o pastor Fabiano Etc e tal E assim cara É uma coisa maluca O Fabiano Vai ser O responsável Daqui a alguns anos Por eu conhecer A Adriana Tá Foda Mas Nesse momento Da minha vida Eu não tinha Nenhum interesse Em tipo assim Cara Viver tudo aquilo Que eu ia viver Na igreja Dali pra frente Mas Foi bem interessante Assim E aí Sei lá No próximo vídeo Eu continuo contando O que aconteceu depois Tá bom Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço